A esfera dourada está pela mão de um grupo, de uma equipe de seres que têm a função de acordar e de lembrar memórias escondidas, adormecidas no coração de seres de luz que habitam aqui na Terra e que já fazem parte de um tecido vibratório. São seres que já têm essa função e que por algum motivo, ou por esse mesmo motivo, se juntaram e cada um recolhe de sua forma informações novas que as sentem através da nossa inteligência do coração para podermos partilhar com todos os outros. E nós temos essa função. Somos responsáveis e mediadores entre o céu e a terra. E tem muito ser quem o é. Só que também não sabe ou não se lembra de como funcionar e do que é que os leva nesse novo caminho. Desde que a pessoa esteja acordada para isso e mostre interesse, nós quando fazemos uma pergunta e mostramos interesse em alguma coisa, já temos a resposta lá dentro. Às vezes não conseguimos é passar do inconsciente para o consciente. Mas pode ser uma pessoa muito jovem, ou um jovem, como pode ser uma pessoa de mais idade. Depende. Aqui não interessa. Idades. Não tem idades. Não estamos cá para ensinar nada. Nós não ensinamos nada. Nós trazemos tudo connosco. Depois temos que acordar e desenvolver os nossos 17 sentidos. As crianças hoje nascem a saber mais do que muitos adultos. Temos várias frentes. Temos frentes que nós estamos mesmo muito esquecidos e que temos que entrar outra vez em ressonância com as leis da natureza. Como por exemplo, saber em que lua estamos, que é uma coisa extremamente simples. São coisas simples que nós estamos esquecidos e temos que nos lembrar para estarmos em harmonia e seguirmos os fluxos das leis do universo e das leis da natureza. E outras informações são novas, que têm a ver com a linguagem vibratória da vida à base molecular e as metodologias dos 17 sentidos, para nós possamos realmente detectar, sabermos o porquê das coisas e como resolvê-las, saberem de onde viemos, por onde passámos antes de aqui chegar, o que é que estamos aqui a fazer e para onde vamos. São temas muito importantes. Temos temas como, por exemplo, a metamorfose, a psicostasia, que é feita de 7 em 7 anos em renovações, e muitos outros temas, a encarnação, porquê que encarnamos, como encarnamos, o processo de extensão. Temos um tema que eu adoro, que é luz ao ventre, que é as mulheres quando engravidam, saberem porquê que estão a engravidar, o que é que acontece de semana a semana, até às 40 semanas. Está em 4 línguas, que é exatamente para facilitar, não ser só, ah, isto é só aqui em Portugal, se eu tivesse isto em outro país, se eu tivesse isto em outra língua. Então, temos as 4 línguas mais faladas, ou mais abrangentes a um planeta. A esfera dourada é uma esfera que rola. E nós estamos todos a rolar, sob as leis da natureza, que é muito ser de luz no planeta.